Japonês, 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 japonês né? Estou com você, Jiji pão pra não ver a música, mano Não, 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 não Esse rapaz, eu vi um homem Esse rapaz, eu vi um homem Esse rapaz, eu vi um homem E, Jiji tá super aspecto Eu vou ser, Jéris Jiji, jiji, jiji Jiji, vim com a vinha aqui, ó Vem com a vete, eu vou pra não ver Jiji, melhor instrumentista duro Vai ganhando, vai Ele tá super nervoso, não é, Gigi? Gigi, mostra aí a galera como é que você tá nervoso. Eu vim aqui nervoso, né? A gente faz uma choque, às vezes eu não vim toco, eu não zanava assim. Aí eu não vim, mas se liga que você tá nervoso. E pede a gente, mas eu não vim, mas eu vim. Ai, eu vim, eu vim, eu vim com um chão, eu vim, eu vim, eu vim, eu vim. E eu vim, eu vim, eu vim, eu vim, eu vim. A gente quer o que eu te digo? A gente quer o que é, vai, porra. Mas a gente, você já quer o que eu vim. Segura esse troféu, Ricardo Vem cá, Ricardo Segura essa câmera, Ricardo Troféu, por favor Troféu, vai Troféu, Ricardo Troféu 15, venha Venha pegar seu troféu Ricardo Ricardo, Ricardo Venha pegar o troféu Se não esse troféu vai com a Andresson Vai levar, vai levar Peraí, peraí É que já vai levar o troféu, por favor Levar o troféu de Ricardo O guiso bom, a segurança mais guiso que eu tenho Sai de volta, Ricardo Acaba de ver Ricardo, o que é que é essa, amor? O que é que é essa, meu filho? Ricardo é o seguinte Ricardo é a segurança Coordenado do globo, também A segurança maravilhosa Além de segurança Ajuda a guarda Sobre a mesa de mim Aí, Ricardo, toda uma semana Que eu acabei de funcionar Ele veio me contar Que fez uma emboscada Fatada na turma No céu, lá dentro Toda semana Que movimentação é essa, né, cara? Quanto uma droga é que você está encontrando Porque ele se coletou Uma emboscada Pegou Estou abaixo do túnel Que fez uma emboscada Mas, nós temos um frade E saíram, gente É? É conversa Com uma coisa E eu tenho que estar aguentando Além de Tiago Tiago todo dia De um coisa Para me contar, velho Ele é todo bom Que razasso Olha, bebê Que razasso Toma, sujitão Olha, gente Olha só uma coisa Agora eu saio do camarim assim Ó Ufa Olha, toma aqui ó Eu saio do camarim assim Ufa Tiago saiu Tiago saiu O que está dizendo mesmo? Assim, porque se eles tiverem a garipada, agora está com um projeto... Um problema é um projeto! Esse é o guiso, esse é o guiso que eu sou, vai ser... Boiso! 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 Não quero dar um guiso mais leve do que eu dou um... uma chamada aí de poder. É que o passar do tempo, ele fica mais solto, mais solto... Não, batime, batime nem sofrerá! Batime nem sofrerá! A tia não tiver que ficar grávida, ele vai ter um presente com ele mesmo! O que é o meu? O que é o meu? Salve de paz para essa equipe maravilhosa! O que a gente chama aqui na banda? Puxa saco! Porque lá no Nordeste, obviamente, deve ser aqui, mas deve ser aqui o nome. Lá no Nordeste, quando a gente tem as saquinhas, os bichinhos, é de bom que o cinho não está na perda do bicho, né? Então, o bichinho vai, o senhor toca. Isso vale para gatos e cachorros também, né? São as caras de bichinhos e bichinhos. Então, o senhor vai lançar, eu guiso balanças, e eles são todas na faca de tem ciúme aí, são balanças e palas da perda. Então, na categoria de extração, eu guiso batido, seguido por Carl Suga, uma sala de pós. Tem guisos discretos, que eu vou falar. E o guiso mais assim, é possível a um filho de água, esse é guisaço, galera? É um índio infantil, cheio de prejuízo infantil. É um índio infantil, cheio de prejuízo infantil. Por que está emocionado aqui no índio?